coca-cola ameaça deixar brasil se não recuperar subsídio na zona franca galera como vocês vê aí no título a coca-cola tá ameaçando tirar a fábrica dela aqui do brasil por causa de subsídio de impostos que tá imposto a ela vamos ler aqui a matéria tá ó empresa produz concentrado do refrigerante e perdeu incentivo após greve dos caminhoneiros né a greve já terminou e ela perdeu alguns subsídios né algumas vantagens brasília a coca-cola ameaça interromper sua produção de refrigerante na zona franca de manaus a zona franca é aqui galera tá falando que empresa que ela tem na zona franca né uma uma fábrica que ela produz a coca-cola caso o preenche ao teme não baixe medida desenvolvendo ao setor não medida devolvendo ao setor né os benefícios de que desfrutava antes da paralisação dos caminhoneiros né o assunto fado ao presidente pela primeira vez em junho por alexandre jobi presidente da bi associação brasileira das indústria de refrigerante que representa as empresas né ao abrir a a a a a a reúne 59 fabricantes de refrigerante entre a gente coca-cola ambev e pepsi elas ame a 15 mil empregos direto porque prevê uma retração de cerca de seis bilhões por ano nas vendas caso não volte atrás né desde então houve conversas com assessores de teme tanto na casa civil quanto na a equipe econômica na terça-feira o presidente da coca-cola no brasil enrique braun esteve com as com secretário da receita federal jorge rachel e detalhou e detalhou pessoas que acompanharam as conversas afirmam que a coca-cola fez chegar a teme que só faz sentido produzir na zona franca se ali ó a alicota do ipi imposto sobre produtos indício industrializados que incide sobre o controle pelo sobre o concentrado de refrigerante foi de pelo menos 15% o ipi né que é o imposto sobre produtos industrializados e eles cobram a antes da greve dos caminhoneiros acho que estava cobrando 15% né aí depois da greve o presidente aumentou essa porcentagem de imposto e a coca-cola não gostou nada né ó braun também disse que a matriz nos estados unidos quer definir a situação no brasil até o fim deste ano de 2018 né e que para isso a companhia aguarda um decreto garantindo 15% de impi ainda na gestão temer se teme não atender ao pedido a coca-cola disse que pode destinar a produta a produção do brasil a algumas fábrica em país com incentivos fiscais a colômbia seria a principal saída isso aqui aqui galera quer dizer que se o temer não criar um decreto dizendo que a coca-cola só vai pagar 15% de imposto as fábricas da coca-cola aqui no brasil que fica em franca né zona franca de de manaus vai sair e vai lá para colômbia isso aqui não quer dizer que a gente vai ficar sem coca-cola a coca-cola vai continuar aqui no brasil vendendo nas lojas só que mais caro porque eles vão ter que pagar imposto de importação aí vai ficar mais caro para a gente a coca-cola e o governo vai perder os impostos que ela já tem da coca-cola né se teme não atender ao pedido a coca-cola disse que pode destinar a produção do brasil a alguma fábrica em país com incentivos fiscais a colômbia seria a principal saída os envasadores brasileiros passariam então a importar o concentrado da coca-cola e haveria um aumento de preço de cerca de 8% no refrigerante para o consumidor local para nós consumidores não é um aumento de por cento o governo considera haver exagero da fabrica americana tá galera para assessores de teme caso destino interromper a produção na zona franca a coca-cola passará a pagar todos os impostos até mesmo o de importação prejudicando a operação no mercado brasileiro em favor da ambev guaraná e da peps aqui fala um pouco sobre os incentivos né 10 bilhões é quanto as fabricantes da zona franca vender vazadores em 2016 10 bilhões por estar instalado na região usa região e usar isso nos locais as fabricantes só pagam 25 por cento de imposto de renda e eles querem baixar para 15 né galera essa notícia aqui eu vou procurar deixar o link na descrição do vídeo tá para vocês acompanhar essa notícia completa vocês fazer a leitura e interpreta do jeito que vocês acharem melhor pelo que eu vi aqui se o governo temer não baixar os impostos para 15 por cento a fábrica da coca-cola vai sair do brasil vai se instalar lá na colômbia não ele já tem uma fábrica na colômbia eles só vão transferir todos os equipamentos lá para colômbia e a coca-cola vai ser fabricada na colômbia e eles vão mandar a coca-cola da colômbia para o brasil e por causa disso a gente vai pagar um pouco mais caro a coca-cola né vocês virem a notícia esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de dar aquele like porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo você que não é inscrito me ajude aí a chegar a 10 mil inscritos se inscreve aí no canal ativo sininho e se você for apaixonado por coca-cola compartilha esse vídeo com os seus amigos valeu galera fui